É, já tive pressa demais, hoje prefiro ficar observando daqui Tem muita diferença quando você percebe que A vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir Então Deus, hoje só queria agradecer por isso tudo É que eu sou apenas um ingrato nesse mundo Que tem tudo o que precisa, mas tem que provar pros outros Às vezes nem é grana, só de sentir a verdade do seu parceiro Que aplaude você subir, a vida é muito curta e hoje eu vim agradecer Sei que não fiz por merecer tudo o que tem feito por mim Nasci pronto pra guerra, o coração é frágil Às vezes é de pedra, às vezes é de praxe Recomeçar no belo, após o final, o trágico é a prova que todo esforço é fantástico Obrigado, por fazer da minha vida um exemplo raro No meio dos tiros, amigos armados E eu preocupado com minha mãe lá no barraco Meio distraído, mirando em outro alvo Porra, isso que me mantém a salvo Ai, por ter me incapacitado pra qualquer obstáculo novamente Muito obrigado É, já tive pressa demais Hoje prefiro ficar observando daqui Tem muita diferença quando você percebe que A vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir Ah, então Deus Hoje só queria agradecer por isso tudo É que eu sou apenas um ingrato nesse mundo Obrigado Obrigado